Oi, Dileuza, tudo bem? Oi, gurias! Vamos fazer os homens aí, ó, correr tudo atrás de você. Vamos fazer, sim. Como é que você faz pro homem rastejar os seus pés, comer na sua mão, sentir a necessidade de estar com você, perceber que você é uma mulher diferenciada, que não é uma pire qualquer, que não é lanchinho da madrugada, que não é um, ah, levou na conversa, bateu um coquinho e saiu fora, que você não nasceu pra ser contatinho. Se você tá mesmo afim de virar o jogo, se você tá mesmo querendo entender os passos certos, as atitudes corretas, é disso que eu vou falar hoje, aqui no canal, nesse vídeo espetacular pra você. Tá? Enquanto você se prepara aqui pras cinco dicas que eu vou passar pra você, quero mandar um beijão aí pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu quero pedir pra você, minha linda, que acontece demais no mundo de nós, youtubers. Muita gente vem, dá aquela olhada, gosta do conteúdo, mas às vezes esquece de simplesmente se inscrever no canal, ou dar um likezinho, ou comentar, qualquer coisa que você faça a nosso favor, dizendo, pô, gostei ou não gostei, nem que seja pra dar aí um negativo, então, se você não gostou, mas a gente vai crescer, vai ficar sabendo se você tá recebendo bem o conteúdo ou não. Então é muito importante pra que a gente continue trabalhando, pra que continue crescendo, estudando muito, pra saber o retorno de vocês, tá? Se você gostar, inscreva-se no canal, vai nas notificações ali, no sininho, coloca todas pra você receber sempre o conteúdo. Quer falar comigo? Embaixo, na descrição de todos os meus vídeos, tem tudo o que você precisa pra me encontrar, tá bom? Ó, vem aí a peça, O Homem que Entende as Mulheres. E o meu novo curso, sejadama.com.br. Meninas, a primeira coisa que vocês têm que fazer pro homem rastejar, ficar babando atrás de você, é assumir, eu sou gata. Gente, parece muito fácil eu chegar aqui na frente de vocês e falar assim, bonitona, assume que tu é gata, mas eu conheço as mulheres, eu trabalho com as mulheres há tantos anos, eu recebo vocês no meu consultório diariamente e vejo as inseguranças, os medos. E qual é o maior sabotador emocional de uma mulher? Quando ela fala assim, ai, Jôber, mas se eu endurecer, se eu for muito forte, se eu disser que não, que não tô disponível, o que o cara vai fazer? Vai sair com outra. Não é o grande problema da mulher, esse medo de que, se eu não dou, se eu não saio, ele pega outra. Mas, bonitona, ele vai pegar outra, vai sair com outra, contigo ou sem tigo. Sabe? Então você bota na tua cabeça, se esse cara não me valorizar e pegar outra, vai com a tua tchucu-tchucu, meu bonito, vai ser feliz pra lá, porque pra mim não me serve. Então a mulher já cria uma expectativa fora do comum, no início de uma situação, se coloca pra baixo, se coloca muitas vezes abaixo desse cara, tenta de tudo pra trazer ele pra vida dela, antes da hora, e já tá se entregando e muitas vezes se desvalorizando. Então você tem que assumir, sou gostosa, sou bonita, sou gata, me conquista. Não é tão fácil me conquistar. Não é assim que você pega uma mulher maravilhosa, empoderada como eu. Então você tem que botar isso aos quatro ventos, aos quatro cantos. bonitão? Sou gata, sou linda. Ah, mas não é fácil me conquistar, não me vem com meia dúzia de groséria no meu ouvido que tu acha que vai ser calcinha no chão. Não, fio. Tá rir, tem que rir, tem que rir da tua cara. Não é assim não, velho. Outra coisa, tô nem aí, não tô ligada. Se o cara tá online, se ele tá adicionando mulher, se ele tá ficando com Deus e todo mundo, tô vendo, mas não vou mostrar pro cara que eu tô ligada. Não paga essa. Porque toda mulher mostra pro cara que já tá afim, que já tá stalkeando, que já tá nervosa, que já tá com ciúmezinho, cedo demais. Então a mulher que é gata, que é poderosa, ela não demonstra, ela sabe que o cara que tá chegando na vida dela, ele ainda não zerou a quilometragem, ele não zerou o contadorzinho dele lá de peguete, pegar, 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 pegar. Ele continua tendo os contatinhos. Não é porque conheceu a Dileuza que agora ele não fala com altas trezentas lá. Você sabe disso. Você não conquistou ele ainda. Então pra que que tu vai mostrar pra ele que tem mais uma que tá nervosa? Não, bonitão, eu sou diferente. Tô nem aí se você tá online, se você tá desonline. Não tô nem aí se tá chovendo aqui, aqui tá chovendo. Tô nem aí pro meme da vida. Vai fazer a tua vida. Eu não ligo pro que você faz e deixa de fazer. Você não me conquistou. Cara, você não é importante pra mim ainda. Tu tem que deixar isso bem claro pra ele. Ele tem que entender que contigo a banda toca diferente. Outra coisa que quando você começar a dar o próximo passo, desse ficante, já tá rolando uma parada de começar a dar oportunidade, rolou um esquema de repente ser namorado. Desde o início, você deixa bem claro. Bonitão? Olha, eu sou assim. Entendeu? Tamo fazendo o que aqui? Ah, tô gostando de você, princesa. Bicho, eu vou te dar uma oportunidade, tá? Só que o seguinte, eu vou ser bem sincera pra você, mas com todo carinho. Não grosso, que nem eu tô falando. Vou ser bem sincera contigo, meu lindo. É o seguinte, se pisar na bola, não tem segunda chance. Tá? Quero ser bem sincero. Tô dando uma oportunidade pra você ficar comigo, pra gente chegar a alguma coisa juntos, não sei o que vem pela frente. Você tem muita coisa pra me conquistar, pra eu saber se você merece, mas pisou na bola, não tem segunda chance. Deixa bem claro desde o início, porque depois, fia, você vem com cobrança, o cara, mas eu não tô preparado pra relacionamento, eu tô cheio de traumas, e aí você toma na tarraqueta. Deixa claro, porque aí o cara vai andar pianinho, e se não andar pianinho, cai fora, e vai rastejar e correr atrás de você, tá? Outra coisa que uma mulher que faz o homem rastejar atrás dela tem como definidor, ela sabe o que quer, ela diz aquilo que quer e aquilo que não quer. Se você, se você não gosta de música sertaneja, tu não vai pra balada sertaneja com ele, pra agradar o boy. Aí o Ben, ele gosta de comer cachorro quente, com bastante ketchup e maionese. Mas eu odeio, mas eu vou comer, porque senão o Ben vai convidar outra. Não. Bonitão, eu não gosto de cachorro quente, mas eu posso comer outra coisa, bora lá fazer alguma coisa, eu vi o que tinha pra comer, eu como um crepe. Mas eu não gosto. Ah, eu não quero ir naquele boteco lá, tá? Outro dia a gente vai, hoje eu queria ir em tal lugar. Para com essa coisa de dizer sim senhor, não senhor, sim senhor, e assim pra tudo. Ah, e tua roupa tá curta, bicho. Eu gosto desse estilo. O respeito meu por você, por tudo que nós estamos construindo, não passa, não passa pela minha infidelidade, minha infidelidade, não passa pela minha roupa. Eu sei me comportar. Ainda que eu estivesse de burca, com o zoinho, eu podia olhar para outro homem. Tu tem que deixar bem claro quem é você e o poder de mulher que é você. Não baixa a cabeça que o cara trepa e faz de você o que ele quiser. Presta atenção, baixou a cabeça, já dizia minha avó, baixou a cabeça, aparece a bunda, expõe o rabo. E aí você toma na tarraqueta de novo. E pra fechar, desde o princípio, começou a rolar um sentimento, começou a rolar uma relação, o início de namoro, direitos e deveres. Deixa bem claro, os direitos que ele tem são iguais aos seus. Os deveres que você tem com ele são iguaizinhos pra ele também. Por quê? Porque a maioria dos homens tem a mania de tratar uma mulher como ficante e cobrar direitos de namorada. Quer dizer, ele vai acabar a balada com os amigos, aniversário do Tonhão, vai rolar um churrascão depois do futebol, tá livre. Agora, a bonitinha, ela não pode sair casa amiga, ela não pode ir na balada, não pode ir no pagode, não pode ir no funk, não pode fazer nada. Por quê? Tem que dar satisfação pro bonito. Tá entendendo? Então, desde o início, fala direitos iguais, deveres iguais. Tá? Se você não entendeu nada do que eu tô te falando, bonitona, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu tô te falando, tá? Dá uma olhada, dá uma olhada, tá bom? Dá uma olhada em tudo que eu tenho feito nesse canal e aqui embaixo, se tá acontecendo alguma coisa na tua vida, se é parecido com o que eu disse, não for, vamos fazer um debate, ajude as outras meninas com coisas que faltou eu dizer aqui porque o tempo é pequeno, tá? Um grande beijo nesse coração, vamos fazer um debatezinho aqui embaixo rapidinho que sempre eu tô curtindo e tô vendo aqui vocês conversarem e daqui eu tiro ideias para os próximos vídeos. Um grande beijo, amor e paz!